Olá Itajobi, tudo bem? Nós somos a Construtora União e eu quero te convidar a fazer como o nosso cliente Vitor, que depositou o sonho da casa própria na mão da Construtora União e em menos de quatro meses está aí com a sua casa pronta, com todos os detalhes finais já em andamento. Convido você a conhecer essa obra ou fazer como ele adquirir a sua casa própria, além de financiar e cuidar do processo do princípio até o final, no qual ajudamos esse cliente a escolher o lote, a desenvolver o projeto e a construir sua casa própria de acordo com o seu gosto, podendo opinar nos detalhes e também na escolha do portão, da tinta, tudo isso você pode fazer e fazer como esse cliente, ter a sua casa própria e parar de pagar aluguel. Pegamos carro e bota como entrada e ajudamos vocês aqui em Itajobi com mais de 50 obras em andamento em toda a região, a Construtora União prova para você o nosso trabalho e a nossa eficiência. Entre já em contato, venha ser mais um cliente feliz. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.